Bem-vindos, Leonino! Esse é o nosso segundo vídeo falando da terceira e quarta semana do mês de junho, finalizando o mês de junho para você aí, né? Mas você é novo aqui no canal, por favor se inscreva, dê seu like, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho aí para receber notificações, porque todo mês seu signo terá que previsão em nosso canal, ok? E sempre em dois vídeos, esse é o segundo. Para saber do primeiro, no final da tela aqui desse vídeo é só você clicar que volta para o primeiro, ok? Muito obrigado pela sua visita. Vamos saber como é que será o amor aí para você nessa terceira e quarta semana de junho para você, Leoninos. Terceira, quarta, saiu aqui a carta da árvore, de novo aqui a carta do coração, é muito amor para você aí, viu, Leonino? Amor para você, nessa terceira semana aí saiu a carta da árvore, Leonino. Ela faz a raiz esporte, firme, né? Então aí é um momento de estabilidade para você no seu relacionamento. Então você está vivendo aí, Leonino, ó, esse mês todinho aí de muita estabilidade, né? Pensando em compromisso, firmar compromisso. E o momento aqui, ó, finalizando aí, ó, de novo aqui para você a carta dos apaixonados, a carta do coração, né? Quer dizer, está muito amor em sua vida, Leonino, nesse mês de junho, né? Né? Esse mês aí, né, dos namorados aí. Então, muito amor a ser vivido a dois, a construção, e para quem está solteiro também, pintando alguém muito especial para você também nesse mês, ok, Leonino? Vamos saber agora como é que será aí trabalho e finanças para vocês. Terceira, quarta, saiu a carta do chicote e a carta da criança. Terceira semana trabalho e finanças para você, Leonino, a carta do chicote. Ela representa o que? A carta de elemento fogo. Então, cuidado com estresse, cansaço, nervosismo, mal entendido no trabalho. Então, é o seguinte, respira fundo e cuidado com o que você diz para não atrapalhar aí o seu trabalho, ok? Terceira semana. Na quarta semana aí, Leonino, trabalho saiu a carta da criança. Quer dizer que é o momento aqui, ó, que você vai voltar a retomar sua vitalidade, coragem para novas experiências em relação a projetos e sonhos. Então, você tentando correr, mudar um pouco de vida, de rotina, de trabalho, e vocês aí, né? Até que está desempregado, surgindo oportunidade para você dar uma reviravolta na vida de vocês, ok? Vamos saber como é que será a saúde para você aí. Então, Leoninos. Terceira, quarta. Saiu a carta aqui dos caminhos e a carta do buquê. Terceira semana, finalizando o mês de junho aí para você, Leonino, na saúde, saiu a carta dos caminhos. Ela representa muitas oportunidades. É o seguinte, escolhas para você, né? Representa escolhas que resultarão na construção do nosso ser. E a gente está falando aqui da saúde, ok? Então, é o momento que você está com os pés no chão e pensando realmente mudar a sua rotina de vida para ter uma melhor saúde sempre, ok? Quando a gente fala isso, a gente está falando de dietas, exercícios, encarar realmente, porque é muito difícil a gente, sedentário, encarar exercícios, rotinas, né? Mas para mudar, você está pensando seriamente em mudar aqui, definitivamente, para mudar a sua rotina, para melhorar a sua saúde, ok? Hoje e no futuro. E aqui, finalizando, saiu a carta do buquê, né? Que é um momento em relação à saúde, muita tranquilidade, paz interior, ok? E muita energia. Então, você fisicamente, mentalmente, você vai estar aí excelente, ok? Leonino, muito obrigado aí pela visita de vocês, né? Sempre sabendo aqui que para saber do primeiro vídeo, é só ir na tela final aí que você volta para o primeiro vídeo, ok? Muito obrigado pela sua visita, Leonino.